Um guerreiro ele é, nem paraíba, nem paraíba, Na vitória ou na derrota, é sempre auto-astral, partindo de corações. Ele é, seu do amor, seu do amor, seja com o pé ou a canela, A cabeça, o orgulho de um brinqueiro, tanto faz o que importa, é o gol de cabelo. O gol de cabelo, ele é guerreiro, é batalhador, é corneceiro, é o terror. O gol de cabelo, ele é o seu do amor, seja com o pé ou a canela, O gol de cabelo, ele é o seu do amor, seja com o pé ou a canela.